Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário Feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o seu dia Curta com alegria Que Deus te ilumine a todo segundo Nós todos te amamos Por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos Tornem realidade Que Deus te ilumine Te ajude Só o teu que interessa O resto não tem pressa Seja sempre assim, amor, de Feliz aniversário Feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o seu dia, curta com alegria Que Deus te ilumine a todo segundo Nós todos te amamos, por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos tornem realidade Que Deus te ilumine, te ajude Só o Deus que interessa, o resto não tem pressa Seja sempre assim no mundo Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos amos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos amos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos amos de vida Obrigado.